Se você está aprendendo violão e ainda não consegue tocar e cantar uma música ao mesmo tempo, essa aula é para você. Hoje eu vou te ensinar uma música, ou melhor, o refrão de uma música, que é o mais fácil de tocar e cantar ao mesmo tempo. Vou te explicar porquê, vou te ensinar como é que você treina até você conseguir. E, além disso, eu também vou falar de dois assuntos antes de te ensinar a música. Vou te falar qual o melhor ritmo para tocar e cantar ao mesmo tempo no violão, para fazer isso pela primeira vez. Que é justamente o ritmo que nós vamos usar. E também vou falar quando que é esperado que você consiga tocar e cantar ao mesmo tempo. Será que é na primeira música, na segunda música? Vou falar sobre esses temas nessa aula que está começando agora. Existem muitos ritmos no violão, mas tem dois deles que funcionam para praticamente qualquer tipo de música pop, qualquer tipo de música que é comumente tocada no violão no começo da trajetória. Eu chamo esses ritmos, dentro do meu método, de rock 1, que é esse aqui, e de rock 2. Se você já está aprendendo ritmos, você já deve ter visto ou esses mesmos ritmos, ou alguma variação, muitas vezes com outros nomes, porque os nomes dos ritmos variam de professor para professor, eles não são um nome universal, como o nome dos acordes, sol, ré, dó. E está tudo bem, o nome não importa. E esses dois ritmos, para mim, são os ritmos que eu trabalho com violão para iniciantes. Por que que eu chamo esse primeiro de rock 1 e esse segundo de rock 2? Não porque o rock 1 é mais fácil do que o rock 2. Na verdade, o rock 2, às vezes, ele é até mais fácil, porque ele é... Muitas músicas de violão ficam com esse violão mais audível, então as pessoas percebem mais, reconhecem mais o ritmo do que eu chamo de rock 2. Porém, o ritmo rock 2, se a gente fizer a matemática dele, ele é muito mais subdividido. Então, ele é mais complexo de ser tocado, e, consequentemente, quando você for tocar e cantar ao mesmo tempo, vai ser... vai tender a te travar mais. Por isso, eu chamo o rock 1 de rock 1, porque é o primeiro que eu uso para ensinar a tocar e cantar. E é justamente ele que eu vou usar na aula de hoje. Só que eu queria fazer um parênteses antes de te ensinar a música e te falar qual é. Que é o seguinte, o rock 1, ele é um ritmo que é mais fácil de tocar e cantar. Porém, tocar e cantar é um dos primeiros grandes desafios de aprender violão. Então, se você está aprendendo a sua primeira música, em 95% dos casos, você não vai conseguir tocar e cantar a sua primeira música. E o que eu recomendo? Eu recomendo que você consiga tocar a música, os acordes e o ritmo, com fluência, sem parar, mas sem cantar a música. E aí é super legal se você tiver alguém para acompanhar. Você pode pedir para alguém cantar enquanto você toca, você pode acompanhar a videoaula, você pode acompanhar uma gravação do seu professor, se você tiver um professor particular. Mas eu recomendo muito que você primeiro só toque com um ritmo bem firme, que esse é o primeiro passo. Se você não consegue nem tocar e trocar de acordes com alguma fluência, tocar e cantar vai ser muito difícil. E aí, qual que é o segredo? Ao invés de você esperar a música toda está completa para você passar para outra, ah, não, eu só vou passar para a segunda música depois que eu conseguir tocar e cantar, eu não acho essa uma boa ideia. Eu acho melhor você tocar várias músicas com esse mesmo ritmo que você está aprendendo, para que aí, sim, você vá fazendo isso muitas e muitas vezes e esse ritmo vai entrando no modo automático. E quando ele entrar no modo automático, vai ficar bem mais fácil de tocar e cantar ao mesmo tempo. É um processo natural. Então, minha recomendação, aprenda umas três, quatro, cinco músicas. Pode ir tentando desde a primeira tocar e cantar, mas não se frustre se você não conseguir. Faz parte do processo. É um processo de tentativa e erro. É um processo de automatização. Lembra desses dois termos aí que isso pode te dar mais confiança e persistência até você conseguir tocar e cantar. Agora, já entrando na parte prática, eu preciso te explicar por que tocar e cantar ao mesmo tempo é difícil. E por que isso precisa estar automatizado, como eu acabei de falar. Quando a gente vai tocar uma música, o ritmo aqui, ele é um ritmo padrão, que ele é em comum com várias músicas. Tem um ritmo que funciona para várias músicas. Então, vou pegar uma música didática aqui, que não é a que eu vou ensinar na aula. Parabéns pra você. Parabéns pra você. O ritmo da mão direita está aqui. E o parabéns pra você está em um ritmo diferente. Parabéns pra você. Completamente diferente. Tá, 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 tá. Parabéns pra você. Nesta data, querida. Então, eles não têm nada a ver. Só que eles precisam ser tocados, um pela mão direita e o outro pela voz, simultaneamente, em sincronia. E se a gente tenta fazer os dois ao mesmo tempo, normalmente um causa interferência no outro. E qual que é o jeito de um não causar interferência no outro? É o ritmo da mão direita estar no automático. E o parabéns pra você também está relativamente no automático, né? E aí, de uma forma que, no fundo, no fundo, você vai pensar só nos acordes aqui. Na mão esquerda. E vai fazer o ritmo no automático e cantar no automático. Beleza. Mas existe uma música que tem o mesmo ritmo da voz, é o mesmo ritmo aqui da mão direita. Isso aí é muito legal. Essa música é uma música que se chama, que é a que eu vou te ensinar agora, essa música se chama Conto de Fraudas. É de uma banda daqui, da minha cidade, Belo Horizonte, que chama Tia Anastasia. É uma banda que, no começo dos anos 2000, fez até um sucesso relativamente grande no país, mas que eu acho que hoje em dia é mais famosa em Belo Horizonte. Então, se você é da mesma cidade, tem uma chance boa de você conhecer, especialmente se você estiver entre os seus 25 e 35, 40 anos. Mas, se você não conhecer, não tem problema. Eu vou deixar o link aqui pra você escutar, se você gostar da música. E nós vamos aprender só o refrão, porque essa característica de ter o mesmo ritmo cantado e o ritmo de tocar aqui, acontece só no refrão. Então, é muito fácil de decorar. Vou até tocar um pedaço aqui pra você ver. Um, dois, três, vai. Tim, tirim, tirim, tim, tirim, tim, tirim, tim, tirim, my love, lua, tá bem, anda longe, me leva, lá. E é isso. Aí pode repetir. Tim, tirim, tirim, tim, tirim, tim, tirim, tim, tirim, tim, tirim. E é isso que eu vou te ensinar. Observa aqui. Tim, tirim, tirim, tim, tirim, tim, tirim, tim, tirim, tim, tirim, tirim. Na verdade, se você pegar só essa parte, não precisa nem conhecer a música, não precisa nem decorar a outra frase. Se você decorar o tim, tirim, você vai aprender o ritmo. Até se você não souber o ritmo, vai te ajudar a aprender o ritmo. Então, eu vou te ensinar agora o ritmo e os acordes. Vamos começar pelos acordes, tá? Então, os acordes, eu vou colocar aqui quais são os três acordes. Primeiro é o Lá. Se achar difícil de fazer com três dedos, eu até toquei assim. Pode fazer com dois dedos, o Lá com onda. Depois é o Sol. Se achar difícil de fazer com os quatro dedos, pode tirar o dedo lá de baixo, o mindinho. E o último acorde é o Ré. Que a gente vai trocar o ritmo nele duas vezes. Se achar difícil, pode tirar o dedo dois. Então, deixo essas opções aqui. E a estrutura vai ser um ritmo no primeiro acorde Lá, um ritmo no segundo acorde Sol e dois ritmos no terceiro acorde Ré. Beleza? E o ritmo é esse aqui. Vamos pegar o primeiro acorde? Baixo, baixo, cima, cima, baixo. Esse é o ritmo. Repete aí. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. Agora, sem tocar, canta comigo. Tim, tirim, tirim. Observe que você vai cantar no mesmo ritmo que eu estou tocando na mão direita aqui. Tim, tirim, tirim. E agora você vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Monta o primeiro acorde aqui, o Lá, com três dedos e dois dedos, você escolhe. E faz. Tim, tirim, tirim. E aí, depois que fizer isso nesse acorde, monta o próximo acorde no seu ritmo, é o Sol. Pode fazer com três dedos ou quatro dedos. Um, dois, três e... Tim, tirim, tirim. Aí agora monta o último acorde. E agora, o ritmo, a gente pode até fazer esse exercício de fazer a mesma onomatopeia. Quer ver? Vai ficar assim. Um, dois, três e... Tim, tirim, tirim. Tim, tirim, tirim. Pode fazer duas vezes. Mas na música original vai ser só... Tim, tirim. E aí continua o ritmo. Então, tudo vai ficar assim. Então, vamos tocar de novo agora, tudo completo, sem parar. Um, dois, três e... Tim, tirim, tirim. Tim, tirim. Tim, tirim. My love, lua da lenda longe me leva lá. Se você não saber essa parte, fica só no tim, tirim. Vamos mais uma vez? Um, dois, três, vai. Tim, tirim, tirim. Tim, tirim, tirim. Tim, tirim. My love, lua da lenda longe me leva lá. E aí o legal da segunda frase é que ela também é bem parecida, mas ela já começa a descolar um pouco do ritmo. Então, mas você usa o começo como o embalo. Pegar o embalo ali no ritmo que está sempre igual, e depois você tenta fazer a segunda frase. Então, basicamente é isso. Esse é um ótimo exercício para tocar e cantar. Se você não conhecia a música, escuta um pouquinho. Você já escutou eu tocando, escuta a música também lá, o refrão. E depois faz junto com o vídeo. Se a gente falar, às vezes a gente assiste o YouTube no modo lazer, eu também faço isso. Mas as minhas aulas, eu gosto de incentivar os alunos a pegar o violão, como se você estivesse fazendo o meu curso. Você não vai fazer o curso sem, só assistindo eu falar e sem colocar o violão, sem tocar na prática. Então, as minhas aulas no YouTube, muitas vezes a minha ideia é a mesma. Então, pega o seu violão e toca junto com o que eu já fiz. Beleza? Por falar em curso, se você está nessa etapa de tocar e cantar ao mesmo tempo, dificuldade, aprendendo seus primeiros acordes, primeiros ritmos, eu te convido a conhecer o meu curso de violão, que ensina o violão básico, assim, desde o zero até um nível mais intermediário, mas é um curso específico para quem está começando. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui, eu acredito que tem uma boa chance para você se interessar. Eu coloquei o link do curso aqui na descrição do vídeo do YouTube. Dá uma conferida lá se você tiver interesse para saber se pode te ajudar na sua trajetória do momento. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima!